A solidariedade entrou em campo ontem no estádio Bezerrão. Com a presença de Ronaldinho Gaúcho e outros craques, além de diversas celebridades, o jogo da alegria, mais uma oportunidade do brasiliense de demonstrar a solidariedade ao povo gaúcho. Veja na reportagem do Vitor Gomes. Teve quem veio só pra ver o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Hoje tá naquele calor e a gente veio só pra ver o bruxo. É fã do bruxo? Demais, o maior. E teve quem veio ver o Enaldinho, um youtuber que faz sucesso com as crianças. Ele é um youtuber famoso, ele usa blusa vermelha com uma viseira. Eles nunca viram o Ronaldinho jogando, né? O Ronaldinho Gaúcho. Não sabe nem quem é Ronaldinho, não sabe quem é Enaldinho. Pô, eu fiquei até arrepiado. Eu tava entrando na hora do estádio, uma galera com a camisa do canal pedindo pra tirar uma foto. De verdade, eu não esperava isso. Pra mim tá sendo uma honra. Eu tô com muito frio na barriga, porque quando eu vou fazer um show, eu sei o que eu tô fazendo. Jogar bola, eu nunca joguei. Diversas torcidas e famílias reunidas para o jogo da alegria, que encheu as arquibancadas do estádio Bezerrão, no Gama, neste domingo. É da seleção, seleção do Flamengo. Isso que eu ia perguntar. Qual seleção é pra você? Qual vale mais? Você prefere o Hexa ou mais um brasileiro pelo Flamengo? Mais um brasileiro pelo Flamengo. Mas além da festa da torcida e do futebol dentro de campo, o principal objetivo foi ajudar as famílias do Rio Grande do Sul com alimentos e doações. A gente que é muito feliz de poder participar, o intuito nosso é pessoas que ajudam pessoas, né? E a Carla vem fazendo esse trabalho já há alguns anos, né? Juntamente com o parceiro que é o Ronaldinho Gaúcho, que traz a alegria pra esse público todo. E é sempre muito importante quando a gente pensa no próximo, né? Ah, eu adoro fazer parte de eventos beneficentes. Eu acho que o Sul tá precisando muito ainda da gente. A gente não tem dimensão, às vezes, do que as pessoas ainda estão passando por lá. Então, na hora que me chamaram, eu falei, vou na hora. Meu filho fã do Ronaldinho Gaúcho, quero agradecer ao Ronaldinho por ter me chamado, por toda a sua equipe. E meu filho também é apaixonado, então foi um dia muito especial pra todos nós. Não só pra mim, mas pra minha família. O instrumento é de ajuda, tanto pra galera que vê o jogo, mas o mais importante é poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul, que passou por um momento difícil e, sem dúvida, a gente tá aqui pra apoiar, pra ajudar. E que Deus abençoe aquele estado e a gente possa contribuir, assim como todo o Brasil, pra reconstruir o nosso Rio Grande do Sul. Muito bom, deu uma corridinha legal. Fiz uma faltinha ali, pra não deixar chegar o cara na frente do gol. Pra proporcionar pra esse público maravilhoso, estádio cheio, uma festa fantástica, né? É isso, festa fantástica mesmo. Todo mundo participando, a população todinha. E também, é claro, sempre em prol do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos os organizadores do evento, viu?